Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Pod Harmonizar da 5576, eu sou o Ivan Gricuque e hoje a gente tem a presença de uma, agora vai uma lista gigante, né? Apresentadora, influenciadora, empresária, empreendedora, atriz, modelo, educadora física, bailarina e tem que ter um fôlego gigante pra resumir um pouco do que você já fez, né Gabi? Bem-vinda ao Pod Harmonizar, Gabi Fontenegro. Tudo bem, Ivan? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Gente, a Gabi, a gente já conhece a Gabi faz um tempo na 55, ela é uma parceira já de vários eventos antigos e tudo também, e assim, a gente acompanha a carreira dela já faz alguns anos também, né? Então assim, você teve aquela ascensão meteórica, você teve as partes de apresentação, você foi morar fora, a gente vai falar sobre tudo isso, né? Mas antes de tudo, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Ah, eu tenho que dar, porque eu amo fazer muita coisa, eu odeio rotina, eu odeio a mesmice, eu gosto muito de estar em vários lugares fazendo diversas coisas com pessoas diferentes, é o meu perfil. Mas aí você escolheu, por exemplo, uma área de atuação, né? Primeiro você foi bailarina sem ser bailarina, né? Isso, dançarina, vai. É, que é uma história bem massa também. Sim. Mas assim, como é que você arruma um equilíbrio pra essa parte da saúde, que você virou educadora física, como é que você equilibra essa saúde com gostar de rotina, ou ter uma rotina e sem gostar de rotina? Olha, ficou um pouquinho complicado, né? Mas eu entendi. Desculpa. Por exemplo, como é que você equilibra você não gostar de rotina com você ter que praticar exercícios, com essa parte de educadora física? Olha, na verdade, eu encontrei uma rotina na minha vida praticando exercício. Foi dessa forma que eu consegui ter mais disciplina pra levar pra área profissional. Então, todos os dias eu tenho minha rotina de praticar atividade física pra que eu consiga me concentrar e que seja uma pessoa melhor fora da atividade física. Que bacana. É que é engraçado isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente... É o contrário, geralmente. É, então a gente, geralmente, quando você não gosta de ter uma rotina, você meio que tenta quebrar essas rotinas o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Então, por exemplo, ah, não tenho hora pra isso, não tenho hora pra aquilo, mas você tem aquela hora que é sagrada pra isso? Eu tenho. Hoje, muito mais, né? Antigamente, na época do balé, que eu viajava muito, gravava muito, eu não conseguia ter uma rotina de horário. Hoje, eu tenho. Eu, geralmente, durmo 10 da noite e acordo 6. Isso me faz muito bem, né? Então, foi dessa forma que eu encontrei pra poder ser mais disciplinada em tudo que eu faço. Isso é muito legal. Eu, assim, eu tô gordinho, mas eu tenho vivido uma coisa, meio que algumas transformações disso. Até a ideia de te chamar também foi um pouco nessa parte, assim, que eu comecei a fazer exercício faz pouco tempo, faz 3 meses, mais ou menos 4 meses. Bom, parabéns. E essa parte da rotina também, ela faz uma diferença absurda. Com certeza. É, porque são mudanças de hábitos, né? E se a gente não tiver rotina, principalmente no fator do sono, no horário, aí as coisas são... A parte do sono, eu acho engraçada, porque, assim, desde que eu comecei a fazer exercício, eu tenho dormido muito melhor também. Porque eu sempre durmo cedo, então, por exemplo, 9, 9 e meia, eu já tô dormindo mesmo. Ótimo. Eu acordo 4 e meia, 5 horas, todo dia, tipo, sem relógio, sem nada. Só acordo. Ó, o nutricionista Otávio ali também. Então, assim, eu só acordo e não tenho o que fazer eu voltar a dormir. Então, acordo. É, vou, sei lá, mexendo no TikTok, mexendo no Instagram, fazer alguma coisa, vou trabalhar às vezes, mas... Aí, agora, religiosamente, 6 e meia da manhã, eu vou pro tênis. Legal. Fico jogando tênis até umas 8 horas e vou pra casa, tomo banho e vou trabalhar. Bacana. Então, isso, assim, antes eu acordava umas 2, 3 vezes por noite, agora faz tempo que eu não tô acordando à noite. O esporte. Isso, por causa da... Eu acho que é por causa disso, né? Aham, com certeza. E teve a questão de parar de fumar também, então amanhã vai fazer 100 dias que eu parei de fumar. Olha, meus parabéns. Já, já vai estar a Muso Fitness aí. Vamos lá. Falando em Muso Fitness, né, a gente, assim, você já teve toda uma carreira, um monte de coisas que você passou e já, tipo, saiu por aí com o Leonardo, com o Eduardo Costa, fazendo as turnês, fazendo as coisas, né, apresentação do Faro. Como é que é essa parte, assim, essa coisa de ser uma pessoa famosa, esse glamour todo, como é que é essa vida? Ah, eu não me considero uma pessoa famosa, né, mas obrigada. Por trabalhar no meio artístico, assim, eu sempre tive um sonho, né, de ser bailarina, tenho formação como dançarina, mas foi muito incrível. Foi uma realização que eu tinha desde criança, né, e realmente nessa época eu não tinha uma rotina, eu gravava muito na Record e aos finais de semana viajava. A gente viajava o Brasil inteiro, não dormia, tentava dormir no ônibus, era uma coisa muito louca, por isso que hoje eu priorizo muito os meus horários, a atividade física. Mas mesmo na loucura eu tentava me alimentar bem, treinar, eu chegava nos hotéis cansada, virada, ia treinar. Foi uma coisa muito louca, assim, mas eu sou muito grata, eu aprendi muito. É engraçado, né, que, tipo, tem muito perrengue que você passa nessas horas, né, porque a pessoa olha, às vezes, você gravando um programa de TV, por exemplo, ah, ela trabalha duas horas por semana, uma coisa assim, mas... Imagina. É, muita coisa, né, na verdade. Tinha a época da Record, que o carro ia buscar quatro e meia, cinco horas, pra começar a gravar meio-dia ou após almoço, e sair meia-noite, porque eu gravava vários quadros. Eu estava realizando os meus sonhos como bailarina, atriz, mas eu falei, é isso, não é fácil. Teve mais algum perrengue engraçado? Ah, teve, vários, principalmente na época do Leonardo. Tinha alguns shows que a gente pegava sempre de ônibus, a maioria das viagens era de ônibus, porque acabava também que o ônibus era uma casa, né, tinha cama, tinha tudo, a gente descansava mais. Quando era avião, a gente... Era conexão, dormia no aeroporto, era muito puxado e pesado. Agora, tinham coisas, situações engraçadas, que a gente lavava o figurino, às vezes, no ônibus, no banheiro, e pendurava na... Até calcinha, viu, gente? A gente pendurava no ônibus, nas cortininhas. Fora salto que quebrava num show, o figurino que abria no meio, a gente saía com as mãos nos seios, entre outras coisas, de pegar o figurino da coleguinha errado... Teve uma até que você, que uma colega tua te puxou pelo cabelo pra você não entrar no palco, né? Ah, essa daí foi de um evento que eu fiz da Tachibra, que aí eu falei, aí eu tenho um problema mesmo. O que que aconteceu? Essa é engraçada. A gente tinha que trocar de figurino, tirar a sandália e colocar o tênis. Aí, ao invés de eu colocar a parte de cima primeiro, o short, o que que eu fiz? Eu tirei a sandália e coloquei o tênis. Pra mim, eu já estava com o short. Aí, eu subindo no palco, vamos, estamos atrasadas. Toda hora que eu ia aparecer, abri a porta, minha colega puxou o meu cabelo. Você tá louca? Eu falei, você tá louca, estamos atrasadas. Ela disse, ela, Gabi, você tá sem a parte de baixo. Gente, quem que ia acreditar? Aí eu falei, essa menina aqui é close, né? Isso foi na época do Leonardo, não? Não, foi na época do... Eu já estava na Record, mas a gente fazia shows no A&B, nessas feiras grandes, sabe? Era pra Tachibra, se eu não me engano. É, que teve toda uma mudança também, que você acompanhou, que foi a mudança, por exemplo, do surgimento do Instagram, do surgimento do WhatsApp, né? Então, por exemplo, eu comecei no marketing digital, era na época do Orkut, divulgando fast, deixando scrap. Caramba. Pras pessoas. Então, assim, faz tempo pra caramba já, tipo, 18 anos. Eu usei muito o Orkut também. 20 anos, é. Então, assim, a gente acompanhou toda essa parte, essa mudança toda que aconteceu na mídia, né? Então, assim, você sair, por exemplo, de uma época que quase não tinha esse compartilhamento, esse ultracompartilhamento que tem hoje, por exemplo, ah, todo mundo é famoso, todo mundo é influencer, como é que foi essa parte, assim, pra você? Olha, quando o Instagram, quando começou o Instagram, eu não tive noção, acho que quase ninguém do que iria se transformar, né? Porque, querendo ou não, seria, era pra ser uma rede social, né? Pra gente interagir com os amigos no Orkut, eu fazia dessa forma. Só que como eu, quando eu comecei a entender como que é o Instagram, quer dizer, se eu tivesse entendido naquela época como seria, eu teria feito o que eu faço hoje, de mostrar minha rotina, dicas de treino, de saúde, eu não fazia. Apenas postava foto. Mas, quando eu comecei a entender, eu comecei a me reinventar. E eram poucas bailarinas que faziam isso, né? Porque as meninas falavam, ah, eu não vou fazer essa dancinha. Ah, eu não vou fazer isso. Gente, a gente dança na TV porque não vai dançar nas redes sociais. Ah, dança boba. Tá bom, eu vou fazer. Eu vou me reinventar. Você tá acompanhando a Rebeca Andrade no TikTok? Não. É um espetáculo. Ah, é uma que faz transição de maquiagem, várias coisas lá? Não, ela tem uma medalha de ouro pro Brasil. Ah, tá, desculpa. A Rebeca da ginasta. Isso. Porque tem uma outra Rebeca, que a menina é fera, que ela faz transição de maquiagem. A menina deve ter uns 30 milhões. Nossa. Fazendo transição de maquiagem de muitas coisas. Incrível. É que a Rebeca também... Mas a Rebeca, sim, maravilhosa. Ela, a Simone e os brasileiros. E as brasileiras estão ganhando bastante medalhas ainda. Sim, sim, tá muito mal. Elas estão arrasando. E essa Rebeca merece. Não, o Instagram e o TikTok dela é maravilhoso. Só o TikTok não, vou olhar. É. Eu preciso ser mais tiktoker. Aí, assim, essa parte das redes, ela engloba também o bom e o ruim. O bom, você tem essa divulgação maior, essa coisa de você estar mais no controle do que você faz. A gente vai falar um pouco das parcerias depois. Mas ela tem... Ela entra muita coisa na crítica também, né? Muito. E você, assim, teve uma tonelada de crítica em cima de você. Então, isso gera uma pressão, gera um monte de coisa. Mas mesmo com essa pressão, mesmo com tudo isso, você... Assim, você fala que você não tem a tua rotina, mas você tem um foco absurdo pra você conseguir manter, por exemplo, tua forma. Não fazer um escândalo, às vezes. Sim. Fazer alguma coisa assim. Então, como é que você lida com isso, assim? Olha, tem que ter muita evolução. E é o que eu busco sempre, né? Primeiro, me conectar com Deus. Evoluir sempre, eu falo, corpo, mente e espírito. Pra que a gente nunca... Pra que eu não saia do eixo, né? Porque realmente é complicado. É um mundo de muita futilidade, de muito status, inveja, competição. Então, eu sempre pedi pra Deus pra... Pra que eu nunca perdesse a minha sabedoria e tal. E, às vezes, dá vontade. Tem algumas situações que eu vou lá e exponho no story. De alguma situação que eu tenho que fazer isso. Em minha defesa. Mas é complicado mesmo. Falta de respeito. E, infelizmente, esse negócio de... Da união das mulheres tá muito na teoria ainda. Porque a maioria das mensagens ou críticas são de mulheres que, às vezes, não tem nem coragem de colocar nos comentários. Ataques por direct. Sempre quando eu abro caixinha de perguntas. Gente, fala sobre saúde. Ah, você não tem conteúdo. Ah, só mostra o corpo. Ah, vai estudar. A pessoa fala, não é possível, a pessoa me segue e não sabe. E não lê as tuas legendas, né? Exatamente. Então, você fala, essa pessoa... Cada um dá o que tem, né? E, a partir do momento que eu me conheço, eu não posso deixar aquilo me afetar. Mas isso a gente só aprende quando a gente amadurece. E eu ainda tenho muito que amadurecer. Muitas coisas eu não ligo, mas quando eu tô um pouquinho mais sensível, claro que eu ligo, né? Eu sou mulher. Tem. Não, mas todo mundo. Sim. A parte da sensibilidade, ela é uma parte que engloba em tudo que a gente faz, na verdade. Porque quando a gente escolhe fazer alguma coisa, a gente fala, não, eu quero fazer isso porque eu gosto, sei lá. Porque, tipo, você se doa pra aquilo. Exato. E quando alguém te critica pelo que você gosta de fazer... Exatamente. Tipo, pô, eu não tô te criticando. O que eu tô fazendo? Não, e é muito louco porque, na época que a gente vive, falar de corpo, pessoas que me criticam, às vezes estão lá curtindo e aplaudindo a Sabrina Sato que está se expondo. Eu sou muito fã, admiro muito o trabalho dela, o jeito dela e tal. Aí a pessoa fala de mim, mas, ah, nossa, a Sabrina Sato é incrível, óbvio que atingiu. Mas você fala, ela posta foto de biquíni, ela não perdeu a sensualidade dela. Ela virou apresentadora e falou, não vou deixar de ser quem eu sou. É como se fosse um time de futebol, quase. É, e, tipo, por exemplo, fazer, eu até comentei ontem com o Otávio na Netflix, se eu fosse atriz, são cenas fortíssimas, né? Como atriz, você assiste Netflix, hoje em dia você fala, o negócio é muito real. Aí tá tudo bem. Agora, como bailarina, que você só tá ali dançando, sempre é muito julgamento. Eu falo, eu não entendo. Mas são as pessoas que são ignorantes, né? Só pra contexto, quem que é o Otávio? Ah, é verdade, gente. Eu sempre comento do Otávio nos meus podcasts, mas pra quem ainda não sabe, é meu marido. Estamos juntos há 18 anos. Além de ser meu marido, é meu nutricionista e ele está aqui nos bastidores, gente. Isso, daqui a pouco ele dá um oi pra gente. É bom, né? Ele ficou vermelho agora. Ficou. Eu só falo de Otávio, Otávio, gente. E só pra finalizar essa parte de rede social, dessa coisa, o que você daria de conselho, por exemplo, hoje pra alguém que tá assim, ah, eu quero virar um influencer, eu quero virar uma apresentadora, por exemplo, eu quero entrar pra esse mundo. O que você daria de conselho pra isso? Ó, eu vou olhar pra vocês e falar, o conselho que eu dou é sejam vocês mesmos. Comecem com o que vocês têm, porque às vezes a gente busca o melhor cenário, o melhor celular, o melhor, eu falo por mim também, e às vezes a gente, o tempo passa tão rápido, passou um ano, se passaram dois anos, três anos e você já era pra estar estourando, ou pelo menos com uma baita bagagem e ficou pensando, ah, e se, e se, ah, todo mundo já faz isso, eu não vou fazer. Se você tem vontade, faça, pegue um nicho, o que você ama fazer, o que você gosta de fazer, se você é humorista, se você gosta de maquiagem, enfim, não importa. Pega o que você gosta e faça da melhor maneira, do seu jeito, de coração, seja autêntico, seja você e pronto. Eu acho que não tem como dar errado. E, interessante, tudo isso que você falou, assim, foi lindo isso, vai ficar, dá um corte maravilhoso, mas eu acho que, e a gente vai falar disso mais pra frente, mas tudo que a gente fala sobre alguma situação, a gente consegue usar isso também como exemplo pra área da educação física, né, então, por exemplo, isso, ah, tipo, ah, pega uma coisa que você gosta, pega um nicho que você gosta, basicamente, se você pegar um exercício pra fazer, ah, pega alguma coisa que você gosta, seja academia, o importante é você ter uma atividade física pra te fazer bem, né? Exatamente, eu sempre falo, se você não gosta de musculação, se você não gosta de uma aula de boxe, não importa, procure algo que te dê prazer a princípio e olha que nem tudo que a gente, tem coisas que são de fazer, e tem coisas que são de gostar, por exemplo, musculação é um pouco chato. Eu faço porque eu sei dos benefícios, não tô lá, mando fazer, puxar ferro todos os dias, mas eu sei que vai me fazer bem, mas pra pessoas que não gostam de jeito nenhum, tem que procurar uma modalidade que dê prazer, uma aula de dança, de spinning, beat tênis, são diversas possibilidades que a pessoa pode experimentar, pra que ela possa gostar. O importante é começar a experimentar. E, assim, no geral, assim, na tua carreira, você acha que teve alguma situação que você agiria diferente hoje, se você pudesse voltar no tempo? Ah, com certeza. Ou todas? Com certeza, na verdade, eu ligaria menos pra muitas coisas, mas quando nós somos novas, né, novos, a gente dá muita importância pra coisas bobas, eu me importaria menos, ou em algumas situações, eu falaria mais pra me importar. Então, depende da situação do caso, eu falaria muito mais, e outras ficaria quieta, porque tem coisas que não vale a pena a gente abrir a boca e se dispor por situações fúteis. Sim, exatamente, exatamente. Sobre manter a forma, né, manter a forma, esse foi um desafio, assim, absurdo pra muitas pessoas, né. Como é que você faz a tua rotina de alimentação, assim, como é que você trata disso? Olha, eu não tenho uma vida muito higienizada, eu não faço nada restrito, eu não sou neurótica, eu sempre, quando eu quero beber, eu bebo uns drinks, comer uma pizza, um lanche e tudo, até porque uma dieta muito restrita ninguém consegue fazer. É muito puxada, é muito complicado como treinar ao extremo também. Então, eu procuro sempre buscar equilíbrio em tudo. Me alimentar da forma correta, saudável, com alimentos ricos e nutrientes. Então, o que eu faço pra mim é o que eu falo pras pessoas, gente, dá pra se alimentar bem, dá pra você tomar seu vinho, tomar sua cervejinha, no entanto, que você tenha equilíbrio que você sabe. E se você não sabe que eu sei que é difícil, que você não tem conhecimento, busque um profissional que vai te orientar e você vai ter o seu corpo, vai ter a sua saúde em dia, a sua disposição, tudo ok, fazendo tudo com equilíbrio. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é a parte do personal trainer, principalmente. Então, a diferença que é você fazer academia sem acompanhamento e com acompanhamento. Com certeza. É muito diferente. Até porque hoje em dia existem essas redes grandes de academia que os professores estão ali apenas pra orientar em alguma coisa muito extrema, porque eu vejo todo mundo treinando sozinho, sem correção, ou eles corrigem, mas depois perdem a paciência. É quase como se fosse o hospital, que você tem que ter lá, sei lá, tipo, um enfermeiro pra cada 100 pacientes, sei lá. Sim, então, eles não dão conta, são muitas pessoas, mas eu ainda acho que deveriam sim os profissionais ajudarem mais, orientar mais, porque eu como profissional de educação física em uma sala de musculação, eu não ficaria parada olhando a pessoa fazendo uma execução errada, mas cada caso é um caso, mas faz muita diferença ter sim um profissional pra orientar. Nossa, eu já cansei de começar a fazer academia e, tipo, me passam lá listinha de exercícios, tipo, eu não faço ideia do que que é isso, do que que é aquilo, supino invertido, tem 30 tipos de supino. Tem muitos. E, tipo, cada um em um canto da academia, não, é aquele lá, tipo, aquele com a roldana, tipo, todos tem roldana aqui, como é que eu chego naquilo? Ah, faz uma, minha mãe, por exemplo, meus pais começaram a treinar agora, eu, por exemplo, ah, faz ali uma cadeira extensora, ela ficou parada assim, ó. É. Acompanha ela, mostra pelo menos uma vez, pelo amor de Deus, a pessoa nunca treinou na vida. Quando a gente não lembra o caminho, tem que mostrar pelo menos uma vez, cara. Eu mesma, por mais que tenha estudado e veja, eu não sei vários nomes de aparelhos, enfim. E a tua rotina de exercício, ela é muito pesada? Olha, o pesado não é pesado pra mim. Porque, assim, eu não pego muita carga no treino, né, quando fala de pesada as pessoas acham que é carga. Agora, a rotina de todas as modalidades que eu faço, eu sempre faço com muita cautela, priorizando sempre a funcionalidade, não só pensando na estética. Olha, eu pratico, eu faço match pilates, faço LPF, estava fazendo beat tênis, tudo, mas tudo com moderação. Eu não faço nada ao extremo, ou treino muitas horas por dia, porque um complementa o outro. O match pilates vai complementar a musculação, trabalhando de outras formas, os músculos internos, a musculação. Então, tudo que eu faço é complementando o outro, pensando sim na saúde. Mas, assim, você acabou de falar, tipo, umas 20 modalidades, sei lá, 5 modalidades que você faz. É, eu misturei tudo, gente. Não, são 5 modalidades, mas entra exatamente na pergunta que eu queria te fazer, que é assim, incluir isso no dia a dia, você precisa de um foco absurdo. Sim. Não é um foco pouco, é um foco muito grande, né? Como é que uma pessoa normal, assim, ela coloca isso na vida dela? Tipo, é difícil, a vida é corrida hoje em dia. Sim, eu vou explicar por quê. Hoje eu tenho mais tempo. Por quê? Eu não gravo como antigamente, todos os dias. Eu tenho muitos contratos que eu recebo verba para fazer divulgação no Instagram, e com isso eu ganhei mais tempo. E eu, com mais tempo livre, eu fiquei doida, porque eu falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Aí comecei a fazer uma outra graduação e praticar outros esportes, porque eu, como bailarina, eu ensaiava muitas horas por dia. Tinham ensaios que era da 1 a 5, das 8 a 5, principalmente quando eu tinha gravação de DVD, era muito puxado. Quando eu não estava mais praticando isso, eu falei, eu sou uma sedentária. Isso, fazendo musculação, fazendo pilates, eu falei, meu Deus, eu preciso me mexer na minha cabeça. É, tudo. Mas, na verdade, sempre buscando esportes, sempre buscando movimento, porque eu falei, meu Deus, eu estou parada. Então, devido a esse tempo que eu tenho mais hoje, eu procuro praticar mais esportes, e eu entendo que a pessoa trabalha todos os dias das 8 a 7. Nossa, Gabi, como você dá conta? Não se compara. Cada caso é um caso, né? E são épocas, situações, tem época que eu tenho mais tempo, a outra não, porque eu sempre estou atrás de algo novo, trabalho novo, de me inovar. Daqui a pouco, talvez, não tenha tempo para praticar tanto, mas é mais por tempo mesmo. E é legal que isso engloba também no teu Insta, né? Sim. Você consegue fazer mais coisas. Com certeza. De conteúdo e etc, né? E tem alguma coisa na rotina de treinos que você odeia? Ai, o que eu não sou muito apaixonado, como eu disse, é musculação e pegar muito pesado e treinar com personal. Olha como eu sou louca. As pessoas amam treinar com personal, eu já não gosto. É, não, porque você é educadora. Não, mas é totalmente diferente. Eu não atuei como professora, principalmente em sala de musculação. Eu tenho muito o que aprender, eles me corrigem sempre e eu gosto, mas eu, sei lá, eu acho que é meu momento. É minha terapia, eu coloco meu fone lá e treino. Eu falo, ó, se quiser me corrigir, me corrija, mas não fica aqui. Então, eu gosto de treinar sozinha. Eu odeio treinar com muita carga e o personal do meu lado. E o que você ama treinar? Que eu amo treinar, que eu sou apaixonada. Eu gosto muito de match pilates, de dança. E uma coisa que eu descobri, que eu achei... Você tem pós em pilates, né? Eu tenho pós-graduação em pilates. E uma coisa que eu amei muito foi beat tênis. É que eu mudei agora de casa, tô procurando algum mais próximo de casa, mas uma coisa que eu me identifiquei muito, porque eu nunca tive domínio com bola na escola e tal. Falei, meu Deus, será que eu vou conseguir acertar essa bolinha alguma... É, acertei, bem bem. Eu, por exemplo, o exercício que eu comecei a fazer foi o tênis. Tipo, eu comecei a jogar tênis. E tênis é difícil? Estou apaixonado pelo tênis. É muito massa. E tênis ainda, o desafio é maior, bem maior. Eu nunca joguei o beat, mas... O beat você vai achar facinho, é tranquilo. Mas é muito massa, é muito divertido, né? O tênis eu ainda quero experimentar, deve ser incrível. É muito bom. E, assim, mas eu tinha que ter aula, porque, assim, até hoje, tipo, sei lá, vai fazer... Eu fiz dois meses no começo do ano, aí teve um monte de viagem, fiquei um mês e pouco sem fazer, voltei. E, assim, eu acho que foi isso que me fez... Me ajudou a parar de fumar, já perdi... Que legal. Se fosse, sei lá, dez quilos, alguma coisa assim. Tem mais uns vinte pra perder, mas beleza. Imagina, o importante é que você começou. Tem, ok. Tá bom. Depois eu baixo, depois eu baixo. Não se preocupa. Então, assim, é... Sei lá o que eu tava falando. Mas beleza. Tipo, e essa parte dos exercícios, etc. Pra mim, o que eu acho que foi mais complicado, de verdade, foi escolher começar. Né? Então, tipo, seguido por continuar, né? Por manter. Então, assim, eu parei por um mês e meio. Tipo, se não fosse o pessoal do tênis lá ter me mandado mensagem falando E aí? Você não vem de volta? Eu não tinha voltado, eu acho. Mas eu acho que a maioria das pessoas são assim. Muitas pessoas gostam de algo, de algum motivo, pra que elas consigam continuar e manter o objetivo, né? Por isso que gostam de treinar com o personal. Ah, uma aula de tênis, você está tendo ali a aula com alguém, a pessoa te corrigindo em cima de você o tempo inteiro. Acho que é por isso que você se identificou, né? E acho que até a turma também. E o tênis é uma coisa que, assim, você não fica com aquele contato com as pessoas tipo, ah, não sei das quantas. Você não precisa ficar num aparelho esquisito. É isso mesmo. Tipo, é você lá, tal, com a raquetinha, pof, pof. Se concentrando. Você consegue se concentrar enquanto você tá fazendo tênis? Você tem que se concentrar, né? Tem. Você não leva uma bolada na cara. Exatamente, né? E eu acho que nessa parte do exercício, ela, tipo, uma das coisas que precisa, geralmente, é você ter, tipo, um estalo, né? Um pof, assim, tipo, pra muita gente é, tipo, ah, eu quero, sei lá, virada do ano que o pessoal fala, que a academia, como todo mundo vai pra academia, a melhor época pra ter academia é no começo do ano. Sim. Mas, assim, tem muita gente que é ultimato médico, alguma situação constrangedora que passa, né? Tipo, tem aquela pergunta clássica. Tem uma idade ideal pra você começar a fazer atividade física ou uma época ideal? Olha, acho que o importante é fazer independente da idade, né? Que nem meus pais começaram a treinar agora com 55, minha mãe e meu pai com 62. Mas, em relação à idade, eu acho que desde criança, se eu tivesse um filho, eu já iria incentivar, com certeza, desde os dois anos de idade. Eu pratico esporte desde os sete anos, sou apaixonada, eu nunca parei, eu nunca me vi sem fazer algum movimento. Eu sempre estava à procura de alguma coisa. Então, não tem idade, não. Acho que os pais têm que incentivar os filhos, com certeza, principalmente no mundo em que a gente vive com tanta ansiedade, desinformação, com a tecnologia. Então, pais, coloquem os seus filhos para praticarem esporte, porque isso vai ajudar muito, não apenas para o físico, estética, jamais. São outros fatores, principalmente os fatores mentais, para que os seus filhos sejam até mais disciplinados em tudo, no trabalho, na escola, socialização. Porque uma pessoa que pratica esporte, gente, ela é uma pessoa disciplinada em tudo na vida. Ajuda muito. Ajuda muito. Com certeza. Eu acho que, para mim, eu respiro isso, é minha vida, eu não consigo ver sem e eu sei que isso me ajudou muito em tudo. Eu acho que o esporte me trouxe muita resiliência. Digamos assim, por exemplo, a gente tem o Júlio aqui, não sei da vida dele, mas o Júlio, ele não pratica esporte. Você acha que tem algum esporte que você pode recomendar, assim, começa isso ou depende muito de cada pessoa? Depende muito de cada pessoa. Isso é muito particular. Mas o que a maioria das pessoas começam a fazer é sempre a musculação. Só que muitas não se identificam pelos fatores que nós já falamos, né? De uma falta de instrução, de ter vergonha, de ter se machucado, enfim. E é constrangedor, você chegar no negócio e fica tendo que procurar o professor o tempo inteiro. O tempo inteiro é muito chato. Então, acho que isso daí deveria melhorar muito a parte de orientação para manter os alunos, né? Mas uma pessoa que nunca treinou na vida, gente, são infinitas possibilidades hoje em dia. Ai, não quero treinar, tenho vergonha. Pega uma bike, aluga uma bike no parque. Tem skate, faça uma caminhada. Ou caminhar com o cachorro. Ai, mas eu não quero nada disso, eu tenho vergonha. Então, comece em casa, no quintal, hoje em dia tem vários canais de pessoas boas, com referências boas, que podem auxiliar. Então, comece em casa. Quanto mais fizer, mais o corpo vai pedir. O importante é que faça alguma coisa, sempre, claro, com algum profissional que possa orientar, nem que seja pelo YouTube. Eu acho que, assim, atualmente, foi legal você tocar nesse ponto, porque, assim, atualmente tem muita gente que coloca na cabeça, eu odeio academia, né? Então, inclusive, muito por causa dessa parte dos atendimentos e de várias coisas. E, assim, como é que a gente tem como dar alguma dica pra essas pessoas, além disso, por exemplo, porque acaba que a academia é o mais em conta, muitas vezes, principalmente nessas grandes redes. Então, fica uma coisa que é mais fácil pras pessoas fazerem o tempo inteiro e etc., só que, ao mesmo tempo, elas têm que lutar com essa rotina, né? É, aí que entra o PNL, né? A parte de reprogramar o cérebro, mudar a chavinha e trocar as palavras negativas por palavras positivas, e já temos diversos estudos científicos que comprovam, realmente, a eficácia da gente reprogramar o cérebro, eliminar crenças, medos e as palavras. Não, por sim, eu consigo. Não, não, e não coloque não na sua vida. É difícil, não. É desafiador. Eu não quero, quero. Eu consigo. Eu gosto de treinar. Eu preciso treinar. Treinar e fazer esses mantras. Eu faço todos os dias em diversas áreas da minha vida pra muitas coisas. Eu quero. Eu preciso. Isso vai me fazer bem. E quando a gente vai fazendo isso, e não é só falar, é falar e começar a fazer e se condicionar a isso, né? O que que eu preciso fazer? O que que eu tenho que fazer? Eu não gosto, mas vai me fazer bem. Então, eu vou começar a pensar positivo, trazer isso pra mim, pra minha vida, pra minha mente. Porque o nosso cérebro é muito poderoso, né? Sim. E tudo que a gente registra, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, enquanto eu não vou fazer, não gosto de fazer, não quero fazer, eu sou assim, cresci assim, vou morrer assim. A síndrome da Gabriela. Sou Gabriela, mas eu não sou assim. A gente tem que querer mudanças, mas a mudança só vai partir quando a gente é intrínseco, não adianta. Eu posso querer, vamos lá, vamos lá, você tá indo por mim, mas você não tem que por mim, você tem que por você. Então, quando você sentir isso, você virar isso, a chavinha do seu cérebro, você vai falar, agora eu entendi. Não adianta. Porque senão, o tempo inteiro, o tempo inteiro, você vai ter pessoas pra te motivar? Pode até, mas não pra sempre. É muito difícil. Porque uma hora a pessoa vai cansar, ele não quer, porque eu tô querendo mais que ele. É desmotivante até pra outra pessoa ver. Imagina uma amiga que não quer e chega lá, ai, ai, tá bom, eu tô lutando, eu tô lutando. Mas será que ela tá lutando por ela? É, a gente fica tipo aquela foquinha, né? É. Então, eu acho que a gente tem que fazer por nós, em primeiro lugar, entender a necessidade que a gente tem que ter e fazer pra nossa saúde. É saúde, em primeiro lugar, não é corpo, não é estética. Isso engloba também, né, saúde e estética, porque acaba sendo uma consequência, no final das contas. Mas é uma consequência muito mais da estética dentro da cabeça da pessoa, que é tipo, ah, eu tô me sentindo melhor, que isso, inclusive, o exercício ajuda a pessoa a se sentir melhor. Então, ela se sente mais bonita, ela sente mais vontade de estar mais bonita. A autoestima, libera hormônios bons. E também, uma pessoa que vai pra academia sempre não significa que ela é saudável mentalmente. Tem pessoas que tem distorção de imagem, tem pessoas que usa muita medicação, ou muito anabolizante, e se olha no espelho e nunca tá bom, nunca se acha bonito, bonito. Então, a saúde, quando eu falo, é como um todo mesmo, é corpo, mente e espírito. Tem que buscar, principalmente, a saúde interna aí do cérebro, pra que você se sinta bem, segura e equilibrado. Então, pode... É legal isso, tipo, eu fico falando, é legal esse ponto, porque vai tudo encaixando nas perguntas, ficou bem legal. Mas, assim, tem gente que só treina, por exemplo, e etc, mas faz, tipo, tem um monte de manias, né? Sim. Você tem alguma mania no treino? Tipo, ah, eu vou combinar o top com a Catiara, eu vou combinar com o tênis, alguma coisa Hoje em dia virou um de selos de moda nas academias, né? Eu tenho, tô sempre em uma dinha, cada dia eu quero um look diferente, até porque hoje, né, antigamente eu não tinha isso, eu sempre falava, ai mãe, eu dividia um tênis com a minha irmã pra ir pra academia, a gente revezava o horário pra treinar e tudo, então, eu, né, tudo que eu consegui, tudo que eu conquistei, eu falo, eu quero ir bem, eu quero me sentir bem, né, e não é por ninguém, é por mim, então, as mulheres hoje em dia, a gente, né, tem essa vaidase de cada dia aí com o look que combina com tênis, com alguma faixinha, até o fone, a capinha de celular, que eu já vi as meninas combinando até capinha de celular, então, acho que é uma mania geral da mulherada aí da academia hoje em dia, tem gente que só vai pra desfilar, inclusive, vai lá tirar foto e nem treina. Não, tanto que eu comprei um tênis laranja, um tênis laranjão, assim, que eu tava jogando, no tênis tem os níveis, né, você tem a bola vermelha, que é a mais murcha e grande, aí você vai pra laranja, eu tava na laranja, eu comprei um tênis laranja, e aí eu fui com uma camiseta verde, tipo verde, bola de tênis, então eu tava com a bola de tênis é aquele verde, mas uma das faixinhas é laranja. Tudo combinando. Tava bem doido. E no beach tênis, que eu fiz um catálogo e ganhei diversos looks de beach tênis, aí eu chegava toda equipada, patrocínio de raquete e bolsa, eu falei, meu Deus, o pessoal vai achar que eu sou profissional, coitados, é a primeira vez que eu virei jogar, gente, eu sou iniciante, mas eu chego toda equipada, tá? E tá, é uma tjetagem com curiosidade, assim, você gosta de filmar, você gosta de tirar muita foto, você gosta de fazer uma coisa, qual que foi o lugar mais estranho e o mais maravilhoso que você chegou e falou, preciso tirar uma selfie aqui? Ai, meu Deus, eu tiro selfie em todos os lugares, até no banheiro. Desculpa, desculpa. Mas estranho, caramba. Meu Deus, será que eu vou lembrar alguma situação? A gente sempre, mulher, sempre tira foto em banheiro, né? Por exemplo, você tava casando e tava lá no padre, não? Não. Nós não casamos na igreja, né? Mas no casamento dos outros, a gente faz isso. Ai, caramba, o tempo inteiro, gente, em todos os lugares, eu tô filmando, tô tirando foto, não consigo lembrar de alguma situação diferente, assim, bem inusitada, não. Certo. Aí, vamos lá, assim, e ter, falando sobre corpo, sobre a parte da estética também, né? Ter um corpão é o sonho de muita gente, né? Tem muita gente que te segue pelo corpão, tem muita gente que te segue pelo que você é, tem muito disso, inclusive tem muita gente que te critica, exatamente porque você falar da importância das outras coisas além do corpão. Sim. Então, não é o corpão, né? Tem tudo de, um monte de coisa. Se preocupar, por exemplo, ah, o meu sonho é ter um corpão, isso é saudável? Obrigada pelo corpão, em primeiro lugar. Não, isso é um elogio, a gente treina tanto. O que não é saudável é a pessoa se comparar. Agora, a pessoa, eu admiro aquela pessoa, como eu admiro muitas mulheres, que legal ela ter esse corpo, eu vou fazer alguma coisa por mim, pra eu melhorar e pelo menos chegar. As pessoas, que nem uma mulher chega no salão de cabeleireira, ah, eu quero esse cabelo, ela não vai ter aquele cabelo, aquela cor, porque cada um vai ter um cabelo, tipo, enfim, né? Igual corpo. Mas o que não é saudável é as pessoas se compararem. Por quê? Por exemplo, até chegou a ter um corpo legal. Ah, mas eu ainda não tô feliz, eu não tô com o corpo da Gabi, ah, eu não tô com o corpo da Graciane, eu não tô com... Aí, mas o que que é ideal pra ela? Qual que é o padrão? Qual que é o padrão e qual que é o limite? Qual que é o limite? E hoje em dia tá demais, né? Todo mundo colocando muita coisa, muito tipo, tá além e... Tá tirando o custo. Tudo, tudo, e tipo assim, eu não sou contra a estética, já fiz muitas coisas e tudo, eu só acho que tudo que eu fiz foi porque eu quis por mim, sem me comparar. Ai, a fulana colocou dentes, eu vou colocar, ai, agora tá na moda ter o rosto quadrado, eu vou fazer, não, então, mas tá todo mundo indo nessa linha, por quê? Aí eu me pergunto por quê? É muito louco, né? É. Mas isso é falta, é uma distorção, uma amiga minha falou, nossa, tá difícil atingir o padrão hoje em dia. Mas que padrão, a menina já é bonita, que padrão? Ai, mas é muito dinheiro, você tem permuta, você... Não, 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 eu falei, o seu padrão, o que você acha é o que tá na sua cabeça. É uma loucura. Não, e tem até toda uma discussão das pessoas estarem começando a ficar todas iguais, né? Um monte de coisa assim, e eu lembro de uma coisa, de uma aula que eu tive, que o professor tinha falado assim, a coisa mais bonita de nós sermos todos diferentes, é que pelo fato de nós sermos diferentes, nós somos todos iguais. É. Porque se todos somos diferentes, nós somos iguais em ser. Sim, exatamente isso, mas eu não sei se isso vai acentuar, se vai piorar, ou se as pessoas vão, sei lá, é muito aquele efeito manada, né? As pessoas são muito induzidas o tempo inteiro, com padrão, hoje em dia com rede social, imagina. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, e a pessoa acaba surtando e nunca tá bom, nunca tá feliz. Infelizmente, eu não acho saudável. E acaba que você fica, que as pessoas criam uma coisa na cabeça delas, que tipo, ah, eu queria ser aquela pessoa, tipo, você... Antigamente tinha aquela coisa, ah, eu queria ser a Xuxa, por exemplo, das meninas, né? Ah, eu queria ser, sei lá, o Ayrton Senna, eu queria ser tal pessoa. Que eram poucas pessoas que a gente tinha, assim, ah, vou olhar pra essa pessoa, eu acho, né? Hoje são muitas, e é muita informação o tempo inteiro, né? Imagina, tem mulheres, as mulheres brasileiras são lindíssimas, né? As gringas, enfim, imagina se o tempo inteiro você tá ali rolando vendo mulher o tempo inteiro. Se a mulher não tiver, a menina, né? Hoje em dia, a molecada não tiver uma cabeça boa, acaba surtando e se sentem mesmo inferiores, depressivas, porque se compara não apenas com a beleza, mas também com a vida que a pessoa tem, que nem tudo sempre é verdade, né? Então... Sim, isso é muito importante das pessoas saberem também. Sim. E falando em vida, falando em coisas, isso é uma máquina de criar conteúdo. Você não para, você, tipo, é conteúdo, conteúdo, conteúdo. De onde que você tira tanto fôlego, tanta ideia, assim? Olha, na verdade, eu sou muito assim do improviso, de muitas coisas, de acordar. E eu acho que isso, hoje em dia, já faz parte. Ah, eu quero, eu quis ser influência, eu quero incentivar. Então, vai ser uma coisa natural, vai ser do meu jeito, do jeito que eu faço. Mas, às vezes, eu acho até que exagero, coloco muitos stories, muitas coisas. Mas, para mim, não é trabalho nenhum. Porque, assim, eu não tenho equipe, eu faço do meu jeito, na minha casa, como eu disse, nas minhas condições, com o que eu tenho e do meu jeito, sem perder quem eu sou. Então, para mim, não é trabalho nenhum. Eu gosto muito. Eu conheço várias influências que elas têm, tipo, sempre uma pessoa junto. Tem um cronograma, uma pessoa que faça tudo. E, tipo, a pessoa manda nela, tipo, se fosse, tipo, é muito estranho. Não, você tem o roteiro já, tipo, ah, eu vou divulgar um produto, aí o roteiro, de acordar segunda, terça, quarta, quinta e fazer, eu acho que eu ficaria doida. Pode ser que teria dado muito certo, não sei, né? Mas, enfim, eu não consigo. Sozinha, eu não conseguiria fazer. Mas uma coisa que é engraçada é que você faz collabs pra caramba, né? Faz. E, assim, também são improvisos, você tem um planejamento? Ah, não, de collabs, por exemplo, eu tenho que divulgar muitas músicas, ou dançando, ou colocando alguma cena, fazendo collab com o cantor e tal. Aí eles avisam no grupo, quando contratam a gente, ó, essa daqui é a coreografia, tem que ser essa coreografia. Ou você pega um vídeo na situação, ah, é passando um batom vermelho, mas nada muito, não tem muito ensaio, não tem nada demais. E qual que foi, assim, uma das collabs ou jobs, assim, mais legais que você gostou? Tipo, assim, as mais massa, que você ama, assim, lembrar. Não precisa nem ser muito famosa, nem nada. Olha, uma coisa que marcou muito na minha vida, além de tudo que eu já fiz aqui no Brasil, foi em Portugal. Foi conseguir me destacar em Portugal, participar da Record Europa, dar entrevista, abrir desfile lá numa marca brasileira, que é a Tropical Brasil. Então, uma coisa que me marcou muito, que eu já tinha me realizado muito aqui, foi fazer essas participações e collabs. Fiz campanha, fiz desfile, participações com a Record Europa. Então, isso, pra mim, atualmente, me marcou bastante. Sim, e a próxima pergunta pulou pra um negócio totalmente nada a ver com o que a gente tava falando, mas vambora. E, assim, e suplementos, implantes hormonais, etc., o que que a educação física diz sobre eles? Olha, é que cada profissional acha uma coisa, alguns falam muito positivo e outros falam negativo. Olha, Gabi, isso daqui é bom, isso daqui não é bom. E eu, como uma pessoa que adora provar tudo, eu já usei implantes hormonais, o chip da beleza, implanol e tudo. Tive as minhas experiências. Por um período foi bom, por outro período não. Na verdade, ameniza uma coisa e danifica a outra, né? Mas o que os profissionais acham é muito difícil. Acho que tá muito dividido, 50%. O que cada um acredita, o que cada um usa. Muitos passam para as pacientes, porque uma mulher que tá entrando na menopausa, se tiver a necessidade de uma reposição hormonal, pra que ela tenha mais qualidade de vida, sim. Por exemplo, a minha TPM é muito acentuada, eu não uso nada, nem um anticoncepcional faz dois anos. E eu estou sentindo necessidade de colocar alguma coisa pra que amenize a minha TPM, mesmo que eu me cuide, que eu me alimente bem, mas toda TPM eu falo, eu vou colocar. Mesmo que vai me dar acne, vai me dar retenção, vai me deixar um pouquinho irritada, aí tem o pós e o contra. Então, os profissionais pensam da mesma forma. Eu acho que é um pouco também de... Pelo que eu já conversei também com nutrólogos e etc, com o pessoal que mexe com essa parte, eu acredito que seja uma coisa muito individual pra cada pessoa. Exatamente. Tanto que tem, acho que tem 60, 70 exames que eles pedem também. Então, tem muita coisa, e não é só uma receitinha. E mesmo fazendo exames, é quando você vai usar aí o período. Por exemplo, tem amigas minhas que amaram a gestrinona e magreci, fiquei com corpo top. Eu já me senti muito retida. Eu ganhei, acho que uns 5kg de retenção. Então, muita espinha, muita irritação. Então, acho que cada caso é um caso. Mesmo que o médico fale, ó, você precisa colocar e é isso. Mas aí você vai... Não tem como. A parte da nutrição, né? O Otávio deve estar mais por dentro disso do que a gente, mas a parte da nutrição, ela está entrando muito na parte da genética também. Sim. Então, com os testes genéticos hoje no Brasil, que eles estão ficando cada dia mais baratos, etc, está ficando muito mais prático até do próprio nutricionista entender o que está acontecendo. A gente tem um nutricionista que é o Diego, Diego Lima, se não me engano. É o Diego, né? Que, assim, não sei se você acompanha ele, se conhece ele. Mas ele, assim, ele mergulhou nisso. Ele é professor da Unimes, ele vai ter uma pós-graduação dele e tudo. Mas, assim, ele mergulhou nessa parte genética. E faz alguns anos já. E ele está, assim, ele... Que incrível. Ele fala algumas coisas, ele comenta algumas coisas e trata dessa parte da genética de um jeito muito bacana na nutrição. Nossa, eu imagino. E você une isso com a educação física, você une isso com a medicina, você usa com tudo, quanta coisa é muito legal. Sim, porque essa parte hormonal é muito relativa, é muito individual, né? Se houver necessidade para que a mulher tenha mais qualidade de vida, aí, então tá, vamos entrar com um pouquinho de hormônio. Mas muitas pessoas não precisam e vem a parte da indústria farmacêutica, do financeiro, então é meio complicado. E a parte da nutrição é interessante, tem muita gente que fala... Tem muita gente que fala da psicologia e da nutrição como se fossem coisas que não fazem sentido, né? Nossa. Mas, assim, a nutrição, ela pode ajudar muito nesse equilíbrio, inclusive... Muito. Na penopausa, de várias coisas, né? Sim, com certeza. Alimentos que vão, pelo menos, amenizar, diminuir, tudo faz sentido, tudo faz parte, né? Eu acho que a alimentação saudável, a nutrição deveria estar aqui em primeiro lugar, sempre, porque faz muito sentido a alimentação. E, assim, sobre a medicina estética, né? Como é que você vê a relação da autoestima, da autoconfiança com os procedimentos estéticos? Você é a favor, assim, de buscar, tipo, atalhos para ter um corpão, por exemplo? Olha, sim, porque, né, seria hipócrita de falar que não. Hoje eu pensaria mais devido à idade, a gente vai ficando com mais medo e mais receio, mas já fiz cirurgias, já fiz estética, sou a favor, mas tudo em excesso. Faz mal, que tem equilíbrio, né? Um silicone, uma inoplastia, mas hoje é tudo em excesso, aí entra naqueles padrões e tudo. Será que precisa fazer tanta harmonização? Será que precisa tirar uma costela, fazer isso, sabe? Então, as pessoas estão ficando muito loucas. Eu vejo muitos pacientes, desculpa te interromper, eu vejo muitas pacientes que elas, depois do procedimento estético, elas começam a fazer academia, começam a fazer exercício, como se fosse uma injeção de autoestima. É, para muitas funcionam também, eu acho isso legal. A questão é, a pessoa acha que vai fazer uma lipo, aí vai fazer apenas uma drenagem, vai emagrecer. Não vai emagrecer. Você tem que, em primeiro lugar, cuidar da sua cabeça, né, tratar o fator psicológico e saber que para manter, para você ter um corpo bonito, para você ter essa continuidade aí, né, desse corpinho esbelto, você vai ter que continuar se alimentando bem, praticando atividade física, porque não adianta. Não sei, né, hoje a tecnologia está muito avançada, aí tem aquelas HD, tem essas cirurgias, mas assim, o que adianta ter uma barriga marcada e o resto tudo flácido? Será que condiz? Um abdômen marcado com... Não condiz, então tem que cuidar. E tem aquela coisa, né, uma cirurgia plástica, tipo uma lipo, não é definitiva. Exatamente. Então, por exemplo, tem uma conhecida que ela faz, tipo, acho que ela, não sei se ela está fazendo ainda, mas ela fazia, por exemplo, todo mês de julho, praticamente, ela fazia uma lipo. Meu Deus. Para estar bem no verão. Então, vai lá, faz lipo, vai no verão, engorda depois. Acho que a última vez que eu falei com ela, acho que eram três lipos que ela tinha feito. Meu Deus. Então, assim, é... Fora o risco de vida. Lipo não é definitivo. Não. Então, se você não mudar os teus hábitos, etc, não... Uma prima entrou em contato, ah, eu estou querendo fazer uma lipo, você indica um médico, eu falei, você já fez uma lipo e engordou 12 quilos e agora quer fazer outra lipo? Não. Passa no psicólogo, passa no nutricionista, inclusive vai fazer uma consulta com o Otávio, não faça uma lipo se você ainda não trabalhou o fator psicológico. Não vai adiantar. É, que eu acho que é um dos procedimentos que mais, assim, você fica tão confiante, mas ao mesmo tempo é uma armadilha às vezes. Sim, pode dar um gás, sim. A pessoa vai, agora eu vou manter. Isso acontece muito e muitas mulheres conseguem manter. Mas muitas não. É complicado. e uma outra coisa que você fala muito no, 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 tipo, nos, nas suas redes, etc., é assim, a busca pelo conhecimento e você incentiva, aqui você já incentivou muita gente a buscar conhecimento, né, mas você bate muito nessa tecla de, gente, aprende, gente, estuda, gente, faz isso. Como é que você vê a importância, tipo, evidências científicas, né, nessa parte do bem-estar, da estética? O conhecimento é todo. E é a única coisa que a gente vai levar nessa vida, porque o tempo passa, a gente envelhece, a beleza vai, e a única coisa que vai ficar realmente é o conhecimento. E quando eu era criança, na época, né, criança, adolescente, eu não tive muito incentivo, assim, dos meus pais em relação a estudo, a leitura, e as escolas que eu estudei foram escolas públicas, o ensino foi muito péssimo. Eu comecei a estudar mesmo quando eu entrei na faculdade. Eu tive muita dificuldade, gente. Quando eu entrei no teatro, eu era a pior aluna, o professor pediu pra eu levantar e fazer uma leitura em voz alta. Foi horrível, foi péssimo. O professor acabou comigo, só que eu entendi, eu sempre fui muito resiliente, muito forte. Eu sou filha de nordestina, meu sangue, eu nunca abaixei a cabeça. Falei, ele tá certo, e eu vou conseguir. Eu vou chegar lá, e através dos estudos, através do ensino que eu busquei, foi o que fez eu chegar onde eu cheguei, e é o que vai fazer eu ainda conquistar o que eu quero conquistar. Eu estudo tudo. Essa veia empreendedora que você tem, essa coragem toda, ela tem essa veia no destino também, não? Tem muito. Eu sou muito corajosa, eu não tenho medo de arriscar, eu sempre tive vontade de empreender, eu ainda tenho muitos sonhos pra realizar. eu gosto muito de eu ser minha chefe, eu tenho um perfil um pouco de ser líder, eu nunca gostei de ficar presa a ninguém, de trabalhar, de bater cartão, das oito às seis, e obedecer, delegar, entendeu? Eu gosto muito de estar desse lado como líder, de aprender como é que eu faço isso, tipo, será que eu consigo? Tá bom, eu vou criar essa xícara aqui, eu quero vir dela, como é que eu faço? Eu ainda estou aprendendo, eu tenho certeza que, com muito conhecimento, estou errando bastante pra chegar aonde eu quero, por isso que eu falo, conhecimento é tudo, sem estudos, sem experiências, sem quebrar a cabeça, a gente não chega onde a gente quer. Exatamente. E falando nisso também, você tem, por exemplo, antes da pandemia, você teve aquela, teve uma loucura da pandemia, mas você chegou a se mudar pra Portugal antes da pandemia, e teve... Foi um surto de Sagittariado. Até o hotel não quis ir contigo, alguma coisa assim, as empresas dele, as coisas. Mas, assim, tem muita gente que pensa assim, não, começar uma vida nova, fazer alguma transição de carreira, por exemplo, né? Tipo, deixar o país que seja, deixar o estado, mas isso é uma paralela muito grande com começar a fazer um exercício também, né? Também. O nível de mudança de vida, não é? Muito, eu tenho muito isso, sempre fui assim, eu nunca tive medo de arriscar, eu estudei em várias escolas quando era criança, mas eu gostava muito de mudança, de conhecer pessoas novas, morei em vários bairros, e isso me deixou sempre muito motivada. Minha mãe não, meus irmãos não. Nossa, mas por que você tá tão feliz? Então, isso já é de mim. Então, quando eu me vi aqui, muitos anos na Record, fazendo a mesma coisa, na mesma situação, eu falei, peraí, eu não sentia mais frio na barriga, ansiedade, aquele jeito, eu falei, tá faltando alguma coisa. eu não quero isso, eu preciso mudar, eu preciso me sentir, é, com aquela menina de 18 anos, quando entrou na Record, com aquele fôlego todo, com toda aquela paixão, eu não sinto mais isso aqui, eu preciso fazer alguma coisa diferente. E ir pra Portugal, foi o maior desafio da minha vida, e eu faria tudo de novo, pra qualquer lugar do mundo. Porque assim, eu gosto muito de desafio, será que eu consigo, nem penso no será, eu consigo. e a minha facilidade, de ter network, de falar com as pessoas, eu falo, não sei, eu acho que é o meu dom, e eu preciso usar isso, sabe, eu só não posso ficar parada, se eu ficar parada, eu adoeço. Mas eu vejo muito, 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 muito isso, tipo, em mim também, sabe, eu mudei muito, quando eu era criança, né, os meus pais se mudavam de cidade, eu acabei mudando de cidade, várias vezes, também mudando de escola, várias vezes, então, fica essa coisa, tipo, eu tinha um prazer de mudar, você gostava também, isso é ótimo. Eu amava, tipo, chega uma hora que você parece que sente falta mesmo, sim, mas a maioria sentem medo, bloqueio, né, eu não gosto, muitas pessoas, eu não gosto de mudança, eu tenho medo, eu não quero, e agora, eu amo, eu amo, tipo assim, eu amo novar, eu amo estar em lugares diferentes, com pessoas novas, isso é incrível, todo trabalho que eu vou, eu encontro alguém conhecido, até se for em outro estado, até encontrei pessoas em Portugal, que eu falo, caramba, eu conheço tanta gente assim, e é o trabalho, né, isso que a gente faz, de querer estar sempre inovando, faz isso. É massa, e, assim, voltando um pouquinho para a parte da educação física de novo, né, o processo de envelhecimento, ele é muito semelhante a você perder peso, né, então, quando você perde peso, tanto teu corpo quanto teu rosto, eles meio que derretem, né, pela perda de gordura, como é que você lida com isso, assim, por exemplo, com os teus, não sei lá, com as pessoas que te pedem ajuda nessa parte? Olha, até por mim mesmo, tipo, de emagrecimento, a gente quando começa a emagrecer muito, acaba ficando mesmo, né, com um pouquinho flácido, parece que você tem um rosto mais envelhecido, né, aparenta ter um pouquinho mais de idade, mas assim, é complicado, dependendo do seu objetivo, se a pessoa quer emagrecer muito, ou um perfil atlético, ah, eu quero ficar, não tem como ter tudo, ou você fica mais, né, ou muito slim, ou muito magra, ou você quer hipertrofia, então depende muito do objetivo, mas saiba que, se você quiser ter um perfil muito magra, com pouca porcentagem de gordura, você também vai perder a gordura do rosto, vai acabar que você, aí tem que orientar a pessoa, para que ela esteja ciente, e muitas fazem procedimento estético, preenchimentos, tudo para poder preencher o rosto, que ficou flácido, né, mas não dá para ter tudo, gente, e tem que pensar também, será que se eu preencher o rosto agora, depois eu voltar no meu peso normal, como é que eu vou ficar? Igual o Kiko? Vai ficar igual o Kiko, vai ficar assim, porque a gordurinha vai voltar, e você vai ficar com a cara desse tamanho. E tem, agora assim, essa pergunta, eu achei muito massa, eu pensei nela, tipo assim, de um, sabe aquela coisa que você fala, nossa, eu preciso perguntar isso, e ela pergunta logo no começo, que a gente estava falando, né, eu conheço muitas pessoas, que deixam de publicar conteúdos, coisas divertidas delas, etc, e elas querem muito, muitas vezes, por elas terem um preconceito interno, né, um medo, uma vergonha, né, pela tua experiência, assim, dá para fazer um paralelo disso, com começar a praticar as atividades físicas, ou esse medo de dar o pontapé inicial? Sim, peraí, volta, você quer que eu, é assim, a ideia disso, é que, eu vou te dar um exemplo, me dê um exemplo, a minha esposa, ela começou, a fazer exercício, quase um ano antes de mim, né, então assim, ela começou a fazer exercício, ela começou a publicar no Instagram, ela nunca publica no Instagram, nada, quase nada, mas ela começou a publicar os exercícios, dia 1, dia 2, dia 3, dia 50, dia 150, dia não sei das quantas, por causa dela ficar publicando, e vendo isso, tipo, me incentivou a eu começar a fazer exercício, porque eu falei, cara, que massa ela fazendo isso, que massa essa evolução dela, que bacana isso, eu quero começar a fazer também, boa, eu não dei conta de ficar publicando que nem ela, mas eu, assim, isso me foi, ela foi uma influência, não apenas para você, como muitas pessoas, e com certeza, ela teve vários comentários positivos, das amigas e tudo, que fizeram ela, ter mais motivação e continuar, então, nesse sentido da pessoa, nunca treinei na vida, tenho vergonha, nunca postei, eu vou começar a treinar, e vou postar para incentivar a mulherada, ou os homens, enfim, né, eu acho que é uma, é um bom motivo, dependendo da pessoa, tem pessoas que nem querem expor o que está fazendo, mas se uma pessoa que quiser fazer isso, para se sentir mais motivada, que com certeza vai motivar as amigas do trabalho, aquelas amigas que nunca pisaram na academia, que só levanta copo, né, cerveja e tal, ah, nossa, ela está ficando bonita, ela está, nossa, eu quero também, então, querendo ou não, incentivo assim, e se você tiver a necessidade, se quiser incentivar, eu vou ser um influencer aí, ser um incentivador dos meus amigos, que só pensam ir para o bar, eu acho que vale a pena sim. que tem, assim, médicos principalmente, que a gente trabalha muito, eles ficam muito naquela coisa, ah, mas eu não vou publicar hoje, eu não estou tão maquiado, não estou tão coisa, não estou um monte de coisa. A gente pensa em tanta coisa, mas hoje em dia tem tanto aplicativo, né, também. Meu Deus, coloca lá uma make no app, mas a gente pensa demais, e nesse de pensar demais, né, eu sou assim, óbvio que eu tenho minhas vaidades e tal, mas eu sou muito autêntica, me deu vontade de acordar e fazer sem maquiagem, eu faço, eu não tenho problema nenhum com isso, até porque a realidade é, né, sem maquiagem a pessoa vai me ver pessoalmente, não vai me ver de filtro, não vai me ver sempre arrumada. Tem uma história muito engraçada de uma cliente, nossa, não vou falar o nome, mas assim, teve um dia que os filtros do Instagram caíram. Meu Deus. É assim, como agência de publicidade, o que a gente faz? A gente aproveita para, tipo, o dia sem filtro, então a gente, ela é dermato e tal, a gente colocou toda uma coisa assim, tipo, aproveite para fazer sem filtro, não sei das quantas, não sei dos que, tipo, você é bonita sem filtro, um monte de coisa assim. Chegou no final do dia, a médica mandou lá no grupo, no grupo da agência, gente, eu não estou conseguindo publicar nada no Instagram que está sem filtro, me ajuda, eu preciso do filtro. Aí eu, doutora, calma, ó, dá uma olhada nos stories antes, para você ver, antes de você comentar qualquer coisa, de gravar qualquer vídeo, só dá uma olhada nos stories. Ela, gente, que lindo. Que lindo, tá vendo? Mas que loucura, eu não acho que foi legal essa ideia de filtros. Ela acaba, tipo, que... Mascarando, você usa uma máscara, e na verdade é tão louco, que a maioria das minhas amigas não gravam sem filtro, se eu fizer stories ou foto, eu ainda tenho que mandar para elas, para elas fazerem correção, é muito louco. Aí eu falo, mas aí você sai de dentro de casa? Saio, mas sempre muito maquiada. Tudo bem, mas você já está maquiada, você é bonita, você está maquiada, você está produzida, então você só sai de casa produzida, ainda com filtro, você faz o quê? Você imprime o filtro e põe na cara, deixa de loucura. E teve uma outra história de um filtro também, teve uma outra cliente nossa, ela foi tirar foto com um palestrante uma vez, um senhor velhinho, cirurgião e tal, não sei das quantas, só que ela estava, o filtro automático dela no Instagram ficava daqui de cílios, e do negocinho aqui, uma maquiagenzinha em cima. É, o delineador. Aí sai o senhorzinho careca, de cílios. De cílios. Porque quando eu faço os stories assim, tudo bem usar filtro, claro, eu uso o filtro quando eu quero também, mas que não vire uma doença, né gente? É porque a gente vai sair na rua, a pessoa vai ver que não é, né, quem sou eu. Exatamente. Aí que entra também a depressão, a insegurança, o medo, eu sou feia, eu não estou no padrão, eu não sou bonita igual aquele filtro, mas é complicado. E os projetos futuros, Gabi, o que que vem aí, vem por aí, vai Gabi Fontenelle, fiquei sabendo que tem um podcast que vai sair. Olha, esse eu acho que eu falei em Portugal, né? Era um projeto que eu queria, já faz um tempinho. Eu tinha vontade quando iniciou o podcast e tal, mas acabei não fazendo, mas os meus projetos futuros agora é engajar muito no meio da saúde, porque eu sou formada como educadora física, mas eu respiro a arte, respiro a comunicação, nunca fui de dar aula, de dar tanta atenção para isso, apesar de fazer parte da minha vida, e eu fazendo. Mas hoje os meus projetos são me preparar muito, continuar estudando muito para que eu possa palestrar, quero viajar ao mundo, quero voltar a estudar inglês, eu quero incentivar as pessoas com a minha comunicação, ser uma comunicadora da saúde, com a minha autenticidade, com o meu jeito, um jeito descomplicado para fazer com que as pessoas se conscientizem que é fácil, que é gostoso, que vai fazer bem, que vai ser incrível para a vida dela, ela se cuidar de uma maneira leve, simples e gostosa. Então, hoje eu com 37 anos, quase 38, esse ano eu faço 38, uma jovem senhora, eu quero muito fazer isso, eu sinto no coração, e por isso que eu falo, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, porque sempre quando eu falava que ia fazer isso, alguma coisa da área da saúde, ia aparecer alguma coisa da arte, eu fazia. Eu falava, então tá, é porque eu ainda quero fazer algo da arte, isso ainda não, né, tudo no seu tempo, tudo na sua hora. Eu tenho muitos projetos em relação à saúde, nós temos um consultório de nutrição, que o Nutri Otávio, eu sei que eu falo muito aqui, ele atende muito, estão juntos, nós temos muitos projetos aí para ajudar. As clínicas e etc também, né? Sim, eu pretendo abrir ainda um estúdio de pilates para ter uma equipe, eu gosto de liderar, né? Quando você fala em pilates, assim, você consegue explicar para a gente o que é o pilates, para que serve o pilates? O pilates, gente, ele trabalha muitos músculos internos profundo, corpo, mente e espírito, porque a cada movimento, o pilates, a gente usa a respiração, é como fosse o yoga. O pilates é um exercício que você pode fazer com aparelhos ou solo, né, que você pode fazer na sua casa, o match pilates. São exercícios que você faz abdominal, elevação pélvica, exercícios tradicionais, porém, com mais consciência corporal. O pilates traz uma consciência corporal sempre com crescimento axial, lembrando sempre da postura, da importância da respiração e fazer o exercício de forma correta, lenta e pausada, porque a gente, quando vai para a musculação, a gente, ah, faz de qualquer jeito, por anos eu treinei errado, depois do pilates, que hoje eu trago essa conscientização, não precisa de muita carga, não precisa de muito peso. Então, eu vou trazer o pilates para a musculação, que eu posso fazer um movimento concentrado, e o pilates traz isso, força no core, menos dores, mais qualidade de vida, uma qualidade de sono, como todos os outros esportes, mas o pilates me trouxe muito entendimento e muito conhecimento de como treinar de forma correta. E o pilates é uma febre absurda em vários países, nos Estados Unidos, e etc. Muito, no entanto que veio, o Joseph, ele criou esse método nos Estados Unidos, começou o método dele com os bailarinos, de uma forma, né, bem militar, e enfim, aí pegou no mundo inteiro, ainda bem. E já deu uma explodida grande no Brasil e tem ido cada vez mais profundo também. Cada vez mais profundo. E assim, o que você está fazendo hoje, Gabi? Você está só de influencer? Só de influencer? Você está só de... Imagina. Ou você está, por exemplo, eu lembro que quando a gente se conheceu, você estava nessa parte de, por exemplo, você tinha um curso, você tinha uma metodologia de exercícios, como é que está essa parte? O que você anda fazendo? Olha, eu estou fazendo a minha segunda graduação como jornalista, porque eu não abandono a comunicação, eu quero linkar a comunicação para eu trazer para a área da saúde. Tenho os meus contratos como influencer, atualmente eu apresento o Merchan no SBT, fiquei dois anos no programa da Iliana, e agora apresentando o Merchan aos domingos ao vivo no Passa ou Repassa, então eu estou sempre ainda, estou sempre em movimento, fazendo coisas que eu gosto, aparecem muitas coisas, eu não vou abandonar a área artística para focar na área da saúde, eu vou fazer os dois enquanto eu puder, o tempo que eu puder. Então ainda estou como influencer, estou trabalhando como comunicadora, apresentando o Merchan e estudando muito para poder realizar o meu projeto que eu acabei de falar. O engraçado é que você une todas essas coisas. Eu une, misturo tudo. A hora que você falou da postura no Pilates, eu estava assim. Eu já vi você arrumada ali, mas eu também ainda fico me conscientizando. Não, mas é que é engraçado, eu olhei assim, eu falei, nossa, acho que vai ser a melhor, você vai ser a pessoa que tem a melhor postura do podcast. Mas você acredita que agora eu trouxe isso? Para mim, até antes de vir para cá, eu me conscientizei, porque eu assisti em alguns podcasts e quando a gente começa a falar da gente, eu me sentia que eu me encolhia, eu me encolhia. Por que eu estava me encolhendo? O que fez eu trazer alguma parte porque o corpo fala, né? Então em algumas situações, ou de relaxamento mesmo, de achar que eu estou em casa, porque eu sou bem, né? Às vezes a gente relaxa mais, tipo, é inconsciente. E a gente tem esse hábito mesmo, né? Eu não ando o tempo inteiro assim, mas é questão de hábito mesmo. E o Pilates me trouxe isso. Mas muitas vezes também é normal. Mas a gente tem que trazer isso assim, porque o corpo fala como é que eu estou. Se eu estiver muito assim, eu estou vivendo o passado. Se eu estiver muito assim, eu estou vivendo muito futuro. Eu quero estar presente. Então o tempo inteiro eu fico na minha cabeça em que presente, né? Em que momento eu estou vivendo? Eu estou aqui? Eu vivo muito. Eu sou muito ansiosa. Então eu tenho que trazer para cá. E a postura, o corpo fala. A mão, o olhar, tudo fala. E a respiração, ela ajuda na parte do falar, na parte da postura. e você está fazendo jornalismo que elinca tudo isso, né? Que elinca tudo. Então eu falei, gente, eu não preciso parar na área artística, na comunicação se eu quiser. Porque eu tinha esse medo. Mas eu não quero deixar de ser artista para dar aula. Eu pensava assim. Hoje eu falo, não, uma coisa elinca com a outra. Eu vou ser, eu trabalho muito o PNL, a minha lei da atração. Eu vou ser uma grande comunicadora da área da saúde. E vou me preparar muito para isso. É isso. E a postura aqui, ó. A postura, a minha firmeza, a minha determinação. Isso fala o que eu quero ser. Quem eu sou? Por que eu tenho essa postura? Por que eu tenho tanta firmeza? E por que eu tenho certeza que isso vai acontecer? A não ser que Deus me leve hoje, né, amanhã? Mas enquanto eu estiver viva, eu tenho certeza do que eu quero para mim. Mas isso a gente tem que trabalhar muito a cabeça e tomar cuidado, porque eu sou ansiosa. Eu fazia muitas coisas como eu fazia e não terminava nada. Hoje eu vou fazer e eu vou terminar. Porque senão isso vai me gerar uma frustração, uma ansiedade e eu não quero. mas tudo é... A gente vai trabalhar na mente, tudo é um processo, tudo é... A gente vai aprendendo. Gabi, que massa esse nosso papo. Eu amando, né? Eu adoro bater papo. Assim, a gente tem até mais tempo, se a gente pode até fazer mais perguntas, mais coisas. Se você quiser, a gente faz aqui, mas tipo... É que eu falo mais com a nega do leite. Não, foi tipo, fluiu assim. Ai, que ótimo. O entrevistador é bom também, é ótimo. Obrigado. Mas tudo isso conta. Eu só tenho que melhorar a minha postura e a minha respiração e a barriga. Não, mas isso é com tempo. Você quer isso, você já se conscientizou para isso, então você vai ter. Eu acho que essa parte... Não se cobre tanto. Isso é uma coisa... Isso é interessante. É você. Essa sou eu que acabei de ter a conscientização da postura. Você ainda entendeu? A Marina, que a Marina é a minha técnica no tênis, né? A Marina, ela falou assim, vou ler a biografia do Nadal, porque você vai perceber que... Tipo, do Rafael Nadal, né? Então, assim, você vai perceber que no tênis errar é normal. Na vida também errar é normal, mas no tênis você vai errar muito mais. Sim. Porque não é, como você falou, não é fácil bater aquela meleca naquela bolinha. Exatamente. Aí, assim, você vai errar muito. Então, você vai ter que se acostumar a lidar com essa tua frustração de não conseguir bater a bola direito do jeito que você quer. Sem muita cobrança. Você acabou de entrar, o outro já joga há anos. Entendeu? Se eu for me cobrar, coitada, eu nem estava no beach tênis, que eram só as bolinhas que passavam. E eu sempre levei mais na diversão. Eu tenho mais esse meu lado, assim, brincalhão e tudo. O pessoal podia até dar risada. Imagina, eu brinquei, eu chego toda equipada, você não deve jogar pra caramba. Eu jogava nada, ainda nem jogo, estou aprendendo, eu faço aulas ainda. Então, sinta-se, é um flow. Sinta-se fluida. Divirta-se. Exatamente. Se eu tivesse um filho e ele quisesse ser atleta, eu colocasse, eu não ia pressionar ele. Eu ia falar, filho, divirta-se. Exatamente. E é isso, é o que eu sinto na dança, quando eu estou apresentando o Merchan. Nossa, Gabi, você é tão leve, você não fica neve. Lógico que eu estou, minha filha, estou aqui, meu estômago, estou ansiosa, estou mais assim. Mas a gente se diverte, é massa fazer essas coisas. É massa, ainda mais fazer o que a gente gosta. Então, quando a gente se cobra muito, não é saudável. Exato. Aí você cria bloqueios, medo, está todo mundo olhando pra mim, está todo mundo rindo. Aí, meu Deus, não. E outra, é uma escola, está todo mundo ali pra aprender. Exatamente. Até os profissionais, os atletas passaram por escola. Se todo mundo nascesse bom naquele negócio, não ia ter ninguém. E ninguém é bom em tudo. Ali é um hobby, entendeu? Sim. O beat tênis é um hobby pra mim. Eu estou indo ali só pra me divertir. Eu não estou indo pra competir pra ninguém, nem pra ser melhor que ninguém. Exato. Eu fiz a minha aula, saí dando risada, foi gostoso e tal, ok. Conversou, se divertiu. Conversei, fiz amizade, joguei a areia no olho dos outros, caiu no meu. E é isso, se divirta, se a vida é tão passageira pra gente ficar se cobrando demais. Exatamente. E uma, isso, no livro lá, no negócio, no primeiro capítulo do livro, uma coisa que o Nadal fala é assim, o que eu mais gosto no tênis é que nenhuma bola vem igual. Então não existe um padrão certo, tipo, tudo é sempre diferente. Tudo é sempre diferente. Isso você pode jogar pra tudo na vida, praticamente. Sim, exatamente. Se arriscar em coisas novas, esportes novos, olha você aqui no podcast, fazendo uma coisa diferente, né, você uniu uma coisa que você faz, o marketing, todo o conhecimento que você tem. E é isso, nada é perfeito, nada vai ser. A gente vai ver daqui a um ano, nossa, como eu melhorei. Sim, muito, muito, Só que a gente tem que querer, tem que ter, né, essa busca, essa busca, essa percepção. e essa coisa que você comentou mais cedo, de, por exemplo, tem gente que fala assim, ah, como é que você tá? Você tá bem? Ah, não, tô mal, não sei das quantas, mas isso, isso te faz mais pra baixo, como você falou. É. Mas quando você, por mais que você não esteja tão bem, às vezes você fala, não, eu tô bem. Eu tô bem, você que traz isso pra você. Você traz isso pra você, então, tipo, eu acho que isso influencia muito também. Influencia muito, eu gosto muito de estudar sobre comportamento, psicologia, tudo isso, muito, até pra eu aprender e conseguir estar no meio artístico, né, pra eu entender muita coisa. E o corpo realmente fala. A mão, a perna, eu ficava muito assim. Eu tô quietinha aqui, mas pra mim é um desafio estar aqui. Vários prodígios, eu tô assim, ó, eu fiz um curso do Senac, o meu primeiro curso de telejornalismo, e, nossa, eu ainda tava aprendendo muita coisa, eu não conseguia nem ler UTP, não conseguia. Eu ficava assim. Aí a professora, você já pensou? Ela toda, ela, você já pensou? em fazer alguma coisa assim, um curso de entretenimento, que você fique em pé, ou alguma coisa, ela querendo ser delicada, tipo, você não serve, Gabi, pra ficar ali, mas tudo é prática, tudo, mas eu ficava assim. Aí eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir? O Faro falava, Gabi, você tá de assistente, você fica quieta, eu não consigo. Eu aperto o elevador, por exemplo, eu aperto o elevador e eu não fico parada, eu fico andando. Aí demorou demais, eu vou de escada, eu sou agoniada. Então, o tempo inteiro, eu tô tentando trazer pra mim, sem muita cobrança, mas assim, eu tento me ajeitar. É muito louco. Mas é isso, Gabi, assim, foi incrível, foi maravilhoso. Você gostou, obrigada. Obrigado pelo papo, obrigado por ter vindo aqui, pelo teu tempo e tudo, você tava o dia inteiro de gravação. Eu adoro câmera e microfone, pra mim é um prazer. Você tem algum recado que você quer passar pro pessoal, pros ouvintes, pros médicos, pros pacientes, pros teus fãs, pros teus seguidores? Com certeza, gente, o que eu falei no início, sejam vocês autênticos, felizes, alegres, nem tudo vai ser perfeito, teremos vários obstáculos na vida, isso faz com que a gente seja mais forte, ame muito, brinque muito, selecione os amigos, os lugares, as pessoas, o que que você quer pra você? Você quer ser um médico muito famoso, nomeado, o que que você quer? Independente do seu nicho, da sua carreira, independente do que você quer, seja você, faça, busque conhecimento, estudar, mas eu já sou um bom médico, eu tenho muito conhecimento, eu sou muito culto, mas trabalhe outra área na sua vida, você precisa desenvolver a sua fala, né, pra ser uma influência aí como médico, tudo, sempre busque novos caminhos, esteja com as pessoas certas, mas o que eu falo sempre no final, é sempre trabalhar com o coração, porque trabalhar com o coração, e fazer o que ama, não tem preço, e boa sorte pra todo mundo, é o que eu desejo. Boa, e assim, uma parte da postura pros médicos, ela costuma ser muito importante, porque eles ficam nervosos na hora que vem uma câmera, que você não tem noção. Eu imagino, inclusive um amigo meu falou, Gabi, por que você não dá curso de oratória, eu falei, eu cheguei nesse nível, imagino. Dá um curso de oratória pra médico, só de postura, só do médico não ficar indo pra frente e pra trás, que tem médico que fica assim, gravando, e fica parecendo que ele tá mais nervoso do que um paciente morrendo de medo de agulha. Eu até pensei nisso, eu falei, várias pessoas já falaram, Gabi, porque se você não entra, com certeza, se tiver oportunidade, se você souber de algum médico, com certeza, não é Otávio, isso que vai treinar do Otávio, porque realmente, gente, o corpo fala, imagina eu passando uma informação muito importante, um médico falando de uma coisa muito séria aqui, ou aqui, ou, a informação não vai ser passada de forma adequada, mas é um médico, é muito inteligente, mas ele precisa trabalhar em outra coisa, por isso que eu falo, ninguém é bom em tudo, e eu estudei muito pra conseguir ficar mais quietinha, mas, no entanto, quando eu falo, é o momento que a mão tem que ir pra frente, agora eu vou falar uma coisa que não é tão, eu vou dar uma notícia, do avião, uma coisa muito, boa noite, eu não vou contar uma notícia, um desastre feliz, eu não vou falar de um assunto delicado, de um artigo científico, dando risada, então tem uns momentos, que a gente pode trazer um leve sorriso, um sorriso, uma fala acentual, uma fala diminuir, mas tu tens tudo, então se vocês quiserem, podem me contratar, peguem o meu contato com o Ivan, vai ser divertido, vai, não, isso sem dúvidas, que, não sou, não vai ser, história vai ter um monte, vai ter um monte, tá certo, gente, muito obrigado por assistirem, muito obrigado novamente Gabi, foi um prazer ter você aqui, muito obrigado por trazer ela aqui também, gente, obrigado, até o próximo, pode harmonizar, da 5576, um abraço, beijo, obrigado Ivan, foi incrível, show, e aí e aí e aí